Olá meus amigos e minhas amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver se realmente vai precisar de chapisco aqui nesses blocos de cimento ou não. Só que antes de iniciar o vídeo já quero te pedir que já deixa seu like aí, porque é esse like aí que nos ajuda e esse like aí que faz o YouTube entender que o vídeo te ajudou, beleza? Então se o vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, já senta o dedo no like aí, belezinha? Também se tiver dúvida, comenta aí que nós vamos estar tirando dúvidas sobre construção civil aqui também no canal, beleza? Então pessoal, é o seguinte, nós temos aqui uma casa inteira, uma casa muito grande, toda feita com bloco de cimento. E a pergunta é, vai precisar de chapisco aqui ou não nesta casa inteira? A resposta simplesmente é sim, nós vamos ter que chapiscar toda esta casa, beleza? Por dentro e por fora, para vir o embolsamento, para vir o reboco. Por quê? O bloco de cimento, ele tem uma superfície muito lisa, né? Então se nós já rebocar aqui diretamente, pode ser que futuramente o nosso reboco fofa, porque a superfície é lisa. Diferente do bloco de cerâmica, do bloco cerâmico aí, né? Que ele vem com essas risquinhas justamente para o reboco colar aqui. Então muitas das vezes nós rebocamos casa, na maioria das vezes nós, em casa de bloco de barro, na maioria das vezes nós não chapiscamos, mas é porque já tem esses frisamentinhos aí, já o próprio para o reboco, beleza? Só que não é o caso aqui do nosso cimento, do nosso bloco de cimento. Portanto, nós vamos ter que chapiscar isso aqui. Eu vou aproveitar esse vídeo e vou tirar uma dúvida aí do nosso amigo também, que ele perguntou se por dentro já poderia passar massa corrida diretamente nos blocos. Pessoal, aqui nós temos uma parede bem alinhada, por dentro e por fora, repara, o bom desse bloco é que o acabamento dele fica muito top. O assentamento dele, ele é um bloco linhadinho, é um bloco grande, então não tem aquele negócio de ficar entre e sai nas paredes. E pode ser, ele pode ser usado assim, estilo industrial, sem reboco, né? E agora, se for para você passar uma massa corrida aqui diretamente, eu já não aconselho. Por quê? A massa corrida, ela é feita para tirar lombamentos do reboco. Na verdade, é para deixar seu reboco bem lisinho, né? A parede bem lisinha. É para tirar aqueles excessos de areia, digamos assim, do reboco. Agora, se for para rebocar com gesso, por dentro, o gesso pode sim, porque o gesso já tem essa característica de reboco, né? Você já pode estar usando o gesso aí para rebocar, porque já diretamente aqui, ó, desse bloco. Você vai economizar bastante, porque as paredes estão todas as linhadinhas, né? Todas as linhadinhas, então, você vai economizar rebocando com gesso. Só que, rebocando por dentro, o gesso é só para reboco interno, beleza? Inclusive, eu tenho até casos aí dos meus amigos que já usou o gesso interno, ficou top o reboco, né? Então, pode sim o gesso. Agora, a massa corrida, ela não foi feita para reboco, né? Então, não pode usar ela já diretamente aqui neste bloco. Tem que rebocar primeiro e depois vem com a massa corrida por cima do reboco, beleza? E é isso aí, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não saia sem deixar o like, porque o like é muito importante, belezinha? Espero você no próximo vídeo. Falou!